Vamos lá, Jafar, que a gente tem que terminar essa campanha aqui, que já saiu três updates dessa campanha e eu dei sorte de não perder o save nenhuma delas. Como eu disse, na última parte chegou a invasão do Archeon final, e com isso vem as fendas do caos que vão atrapalhar a gente com a corrupção em todas as províncias que a gente tem praticamente. E o problema que falta aqui é que eu tenho que pegar essas últimas cinco cidades, das quais as últimas cinco são essas três aqui de cima e essas duas aqui. O problema é que isso está na mão do Belacor e dessa facção de Norsk, que está bem forte também. Então vai dar uma dor de cabeça bem grande a gente ter que pegar tudo isso daí deles. Mas é o que a gente tem que fazer. E como vocês estão vendo ali agora também na diplomacia, não sei se foi agora, mas agora que eu estou vendo, o Belacor nesse momento ele é aliado de todos os guerreiros do caos que tem no mapa. Então se eu declaro guerra nele, o Festus, que também está bem forte, que já está... Acho que estava aqui embaixo, né, que eu tinha visto ele. Estava por aqui, se eu não me engano. Ele vai participar também da treta. Tem mais SBO pra gente aí. E o Festus também está bem forte. Se a gente olhar o Festus aqui na diplomacia, ele não tem vassalo, pelo menos. Mas ainda assim são duas facções do caos bem fortes aí pra gente se preocupar. Eu acho que eu não posso declarar guerra neles ainda, né. Não posso. Mas eu vou perder uma galera de acordo comercial aqui também. Então possivelmente eu vou até falir. Vocês estão vendo que todo mundo de Norsk que eu tenho acordo que está aqui, eles estão de vassalo basicamente. Não vai ser uma parada legal. Mas enfim, tem que ser feito, né. Aí que a gente está terminando de bater no Kruger também. O Kruger estava me incomodando, né. Vamos mexer aqui primeiro essa galera aqui debaixo. Tira esses malucos daqui. A gente está bem maquinado pra essa brincadeira aí. De comércio eu estou ganhando 11 mil. Então mesmo que eu perca o meu comércio inteiro, a gente fica com 2 mil de renda. E ainda não é muito, né. Aqui eu lembro que o Durto tinha vindo fazer uma emboscada aqui do meu lado, né. Ele só vai voltar pra cá então. Fazer uma emboscada pra ele. Você... Vou voltar pra cá. Quem eu consegui mandar pra brigar lá na... Pior que essa facção vai ter que larguer em mim, né. É vassalo do Arkham, então eu vou ter que atacar eles. Então você não pode sair daí, não. Pega essa coisinha pra você aqui. Aqui, eu só vou conseguir declarar a guerra nele se eu declarar a guerra no Belacor. Eu poderia, tipo, alguém me convidar pra guerra, mas acho que não seria honesto da minha parte fazer isso só pra acabar a campanha mais rápido, né. Então é isso, gente. Declarar a guerra. Não tem muito o que eu posso fazer sobre isso. Lá se vai todo o meu dinheiro. E possivelmente muitos inimigos novos. Então é guerra com todo mundo, basicamente. O Festus decidiu não se juntar, pelo menos. Isso é bom. Até que minha renda não caiu todo o que eu esperava. Vou começar atacando esse cara aqui. Eu sei que esse aqui é o ser lendário deles, mas vou começar atacando os desertos do Belacor primeiro. Aqui eu não preciso nem lutar. Pega a reposição. Espera aqui em Lucilon. E aí, Junior, Batar, tudo bem? Você já tá botando pontos sozinho, não precisa fazer nada. Aí, você. Estamos em guerra agora com esses caras aqui, né. A guarnição deles por si só é bem problemática. Tanto que eu não sei se eu vou conseguir bater nele sozinho. Deixa eu ver o que tem aqui nessa brincadeira. Ah, só tem cavalo, velho. O problema é a guarnição aqui, ó. Cheio de guerreiros de calos de corna. O que eu posso fazer que vai ajudar você nessa briga? Uma dor escorpiana, não. O negócio de usar ver maré pode ser besta, mas pode ser útil também, viu? Ganhar relações diplomáticas com o caos também vai ser interessante, porque assim eu faço com que algum deles peça paz pra mim. Mas eu não vou deixar esse cara com esse aqui, não. E ele pode invocar uma unidade de crito do caos também. É só um uso, mas... Vai arriscar eu perder esse item aqui também, se eu perder a batalha, né. Eu acho que eu vou pegar o da ver maré, velho. Tô pensando. Eu não tenho a magia desse exército, né? Eu também é inútil. O que é esse daqui? É bom contra a armadura. Daí eu posso fazer a lâmpada de óleo pra invocar um lift de fogo, né? Vou pegar esse aqui, que eu já sei como é que faz, pelo menos. FENOMENAL COSMIC POWER! E aí E aí E aí Amém. Amém. Eu vou arrepender eles. Talvez. Vamos ver, vamos ver quando a batalha começar. Nós estamos como estona, se você quiser. Como a sanda e o vento, nós não nos retiramos. Se der o alcance pode dar flecha. Não sei se é um anti-grande, só tem cavalo do outro lado. Não sei. Servantes do sultano. Mão de guerreiros, como a sanda e o vento. Unidade de sultano. Mão de guerreiros, como a sanda e o vento. Encontre-os. Se você quiser, nós nos servimos. Como o vento deserto. Isso será assim. Nós castamos a morte como o vento. Mano e o vento servimos. Mão de guerreiros, como o vento deserto. Mão de guerreiros, como o vento deserto. Mão de guerreiros, o vento deserto. Mão de guerreiros, como o vento deserto. Hum, como a sanda e o vento. Eu não sou mais jovem. A sanda e o vento deserto será cumprimento. A bandeira de guerreiros, sultano. Aparei a tirar. Vamos esperar aparecer um cavalinho novo. Reserva de poder ilimitado. Eu gosto assim. Poder ilimitado! Fáciles que não tem magia, choram agora. Como o meu sultan comandou. Nós castamos a morte como reis. O que o meu sultan comandou? Mano e beast serve! Sim, sultan! Quebrar esse atoio aqui. Grande viseiro de árabe. Eu concordo. Não tem outra forma de dizer. Se você quiser. Como sanda e o vento. Ranged units, sultan. Quanto rápido que eu posso. Os guerreiros montados. Eu não sou um jovem. Eu vou tirar a liderança. Eu tiro aqui com o remédio da Discord. Já é status deles. Os guerreiros estão comigo. O sultan tem abençoado a nós. Nós não, quem vemos. Não, não tem nada para mim. Não tem nada para mim. O sultan. Marina , sultan. Sim, sultan! As guerras dos sonhos! Sorcero do Arabe. Grande Vissero do Arabe. Com os sonhos! Vai lá meus jeans! Eu acho que esse aqui vai sumir daqui a pouco. Se ele conseguiu matar já me ajuda. Vem pra cá vocês arqueiros, por baixo. Se quiser! Os cavalos estão se escondendo de mim. Atenção para o golpe especial dele. Diarréia explosiva. Virou e... Tome ele. Faleceu, coitado. A facção que é essa? Faz tempo que eu não jogo. A última utilização que eu vi foi Trons of Decay. Esse aqui é o mod da Arábia. Tudo bem como o vento deserto. Enda-los! Unidas de armadura, sultan. Nós castigamos a morte como a rainha. Mano e espírito servem! Tem um elo. Então eu vá e me derrubar um pouco mais alto. Agora eu vou somente e me ensinar. Um e-mais, um e-mais, um e-mais. Vai ser assim. Com o nosso фильма fica. É com flechas que é o mais rápido, porque corpo a corpo vocês são horríveis. Se você quiser, se você quiser, mova, cachorros, para o Jhin! Promessa que vocês destruíram, beleza. Vou subir ali que o tapete vai tentando morrer, então não sobe não. A situação é tensa e dramática aqui. Zang, no canal tem vídeo de dicas de batalha. Não conseguiu montar uma formação sem ficar sendo flanqueado e os arqueiros indo de base. Estou usando tropa melee e tudo junto. Achei que eu já assisti bastante tempo e ia jogar já, mas estou apanhando bastante. Só jogando de elfo, né? Elfo da Floresta. É que eu não tenho vídeo específico para cada cultura. É mais com eu jogando mesmo. Os Jhin estão comigo. O que pega todo mundo, né? Dá só um aliado, vixi. É muito corneto, hein? É que facção depende muito de projeto, cara. É super normal você ter seus projetos focados tão fácil assim na batalha. E com anões é difícil porque eles não tem mobilidade para se defender. Mas no Zelda Floresta você tem. Então se você tem arqueiro atrás que você não quer que seja atacado fácil, então você flanqueado o tempo inteiro dependendo da facção que você estiver enfrentando, você tem que pensar em alguma coisa para proteger eles. No caso você tem os Cavaladores Selvagens, que são muito bons. Os Cavaladores de Grande Servo, que são antigrandes para qualquer cavalaria que vier atrás de você. Eu vou jogar uma tornadinha aqui e espero que ele não venha para cima de mim. Eu vou jogar uma formação aqui. Tem uma galera, mas estão matando a maioria. Tem uma galera, mas estão matando a maioria. Está em um sultano. Os servidores do sultano. Como o vento de deserto. Unidas de regrações, sultano. Será assim, se quiser. Sim, sultano. O vento de deserto vai continuar. Nós servimos... Para um sultano! Sultano de armazenamento! Encontre eles! Não haverá nada! Deixe os corajosos vim, tem magia para agarrastar à vontade! Sim, sultano! Fis de armazenamento, sultano! Para um sultano! Para um sultano! Dezbo de sand e água! Vai ser assim. Os djelos estão comigo. Venha antes do meu poder. Eu concordo. Mano e beast serve. Se você quiser. Então, como você está jogando de árvore da floresta, para proteger os arqueiros, a melhor coisa que você tem é a cavalaria. Nem todo exército se montar tem que ser igual ao outro, porque eu acho que depende do tipo de gameplay que você quer fazer. Mas se você está precisando mesmo para proteger seus arqueiros, mesmo que sua cavalaria fique parada até que apareça alguém para flanquear ela lá atrás, já serve o propósito dela. Porque sua força está nos arqueiros. Se esse arqueiro for flanqueado, acaba a batalha. Então, se ela fizesse pelo menos isso e ficar parada até proteger eles, já era. Mas é questão de tempo para você pegar essa pegada de prestar atenção no que está acontecendo. Às vezes até eu esqueço minhas unidades. E olha o quanto de tempo de jogo que eu tenho. Eu queria muito jogar essa tormenta aqui, mas... Eu vou dar uma avançada aqui em arriscado, porém vamos. Ah, eu perdi a proteção dos feitiços. Ah, vacilei. Mas os feitiços que estão muito bons. Vou jogar uma emirade lá em cima para confundir eles. Como o vento de deserto. Mano e espírito serve. We stand as stone as my sultã comandas. If you will it, we cast death as rain. Warriors of the sands, servants of the sultã, to battle. Você pode apertar R também para os caras correm. Se selecionar a unidade, clicou com o direito e ela vai andar uma vez, quer dizer, ela vai correr normalmente né, se você apertou R ela anda, apertou R ela corre de novo, cada um desses botões aqui embaixo tem atalha. Vai colocar em grupo também, selecionou, apertou G e criou um grupo. Mas você pega um tempo, não precisa se cobrar muito para conectar isso não. Eu demorei muito para começar a usar atalha nesse jogo, desses aqui debaixo. Antes você ficava que nem Joffin Pair, selecionava contra um, selecionava contra dois. É que será assim. Sim, sultan, não vai ter nada. Sorceria e poder. Mão de guerreiros, para a batalha como o meu sultan comandou. O que o meu sultã comanda? Pula, sultã! Nós estamos como estona Mano e besta, serve Como sanda e venda Se você quiser, como sanda e venda Já saem três torres do radar aí Já ajuda a gente Já que agora o que eu vou tomar de projética em cima não está escrito Sim, sultã, para o djinn É só o meu espírito que já está tomando deveras também O djinn O sultã tem abandonado nós O djinn estão comigo Com os sons O sultã tem abandonado nós O desertão vai cair Eu vou lhe arraigar Se você quiser Eu vou lhe arraigar Eu vou lhe arraigar O desertão vai cair Grand-Beserro de Araví Eu concordo Nós estamos como estona O sultã tem abandonado nós O sultã tem abandonado nós Sim, sultã Para lhe arraigar O que vai ser assim, eu faço o que as pedras, os djinns estão comigo, eu confio, nós castemos morte como rain, para o sultã, como meu sultã comandante, para os djinns! O que vai ser assim, vai ser assim! Vão lutar, vantar e amigas, e lutar, as rápido que posso, os djinns estão comigo! Me. Ranged units, Sultan. Move, dogs. Yes, Sultan. The sands will swallow them. If you will it, it shall be so as my Sultan commands. Like the death. Might and magic. Move, dogs. Tremble before my power. I am not that young anymore. I do as fate wills. The death of Winnie shall carry. Wonder and might. As fast as I can. It will be so. Warriors of the sands. What does my Sultan command? End them. Yes, Sultan. For us, Sultan. We cast death as rain. Fast and magic. Might and magic. We serve, if you will it, as my Sultan commands. Yes, Sultan. If you will it. Warriors of the sands. There will be nothing left. We cast death as rain. We stand as stone. Like the desert wind. We serve, to battle. As my Sultan commands. As my Sultan commands. Warriors of the sands. Servants of the sands. Ranged units, Sultan. The sands will swallow them. What does my sands command? We stand as stone. The djinn are with me. For the djinn. Yes, Sultan. With the sands. Warriors of the sands. The desert winds shall carry me. I am not that young anymore. Sands consume them. Ranged units, Sultan. Like sand and wind. With the sands. Men of Arabi. If you will it. Yes, Sultan. Forward, soldiers. The desert winds shall carry me. If you will it. Forward, soldiers. Summoner of djinn. I am not that young anymore. We stand as stone. I concur. It will be so. For the djinn. As fast as I can. We cast death as rain. Tremble before my power. I do as bad wills. Warriors of the sands. As my sultan commands. Yes, Sultan. There will be nothing left. For a sultan. We stand as stone. We serve. We cast death as rain. Might and magic. The desert winds shall carry me. Move, dogs. I am not that young anymore. Yes, Sultan. Like sand and wind. Ranged units, Sultan. If you will it. Forward, soldiers. Wonder and might. I concur. To battle. Servants of the sultan. Sorcerer of Araby. For a sultan. Yes, sultan. Like sand and wind. Like the desert wind. End them. We cast death as rain. Warriors of the sands. Grand seer of Araby. We stand as stone. The jinn are with me. As my sultan commands. Tremble before my power. Ranged units, Sultan. What does my sultan command? We cast death as rain. Like the desert wind. Move, dogs. It shall be so. If you will it. If you will it. As fast as I can. It shall be so. Wonder and might. It will be so. I concur. We serve. We serve. We need slain. Ranged units, Sultan. Like sand and wind. What does my sultan command? What does my sultan command? We cast death as rain. Yes, sultan. Sorcerer of Araby. With the sands. I am not that young anymore. Ranged units, Sultan. The jinn are with me. Dogs. We serve. If you will it. You are a sultan. 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 É, tem que montar um exército mais decente Pra brigar com esses caras aqui Falhamos aqui no nosso ataque Tentar voltar com esse cara pra cá, se der, não vai dar, ele vai morrer Que destreza Você está perto da Sulta Você está perto da Sulta Você está perto da Sulta E não tem nenhum perto que vai ajudar mais Então você pode atacar aqui pra pegar a Montfort Elefante Quero ver que vai parar mais hoje Elefante Quero ver que vai parar mais hoje Bem vindo pra cá acampando Defender do Domain Safeguardando a ruta Bray Capitão reportando O cargo me chama Deixa eu ver uma coisa aqui Tira essa construção aqui rapidinho Tira essa construção aqui rapidinho Que tá atua Que tem esses caras aqui, né? Que declaram roaming Devoteado a arabia Devoteado a arabia Aplausos Aplausos Vou montar um exército do jeito que os caras gostam, ele cheia de escaramuça, senão pode vencê-lo juntos a eles. Ok, passo turno, vamos que vamos. Cada turno é uma caixa de surpresas aqui agora. Dá para a gente usar as fendas também para teleportar nos exércitos através do mapa, mas não vai ajudar muita coisa. Os problemas estão muito espalhados. Aliança militar com os homens do caos, opa. Quem sou eu para dizer não, quem sabe sempre para de me atacar as vezes. Vamos perder os territórios aqui e ali, porque estou sem exército no meio da Arábia. Mas quando o seu império é muito vasto acontece, é assim mesmo. Não pode se desesperar, tentar focar em pontos estratégicos de defesa que você não pode perder. Cidade pequena raramente vai ser importante para você ter que manter ela. Eu deveria desacelerar aqui só para ver os movimentos do Belacore. Se eu conseguir ver. Próximo dia. Um pedido. Ele... Ele deve ser aceita. Não co se cantidad de顎 de estrelos. Ele não vai perder o todo e não gole." Tchau, tchau. Um full stack, os outros devem estar tudo em Albion lá, ainda dá tempo para a gente brigar com os que estão perdidos por aqui. O Morgo vai ficar só enchendo meu saco aqui, a emboscada falhou, os griferiam mais um herói meu, cadê o Durto? Se eu ferir seu exército inteiro com isso, vale a pena. Quem sabe se ele vai parar de ouvir o salário. Seu microfone está muito louco. Tá tão sensível que se eu tocar no cabo ele para de funcionar, velho. Mas não dá para ficar assim, né amigão? Como é que eu vou me mexer aqui? Tá difícil. Acho que parou. Ou não, também, sei lá. O cara vai peitar mais dois elefantes, sai nada. Com dois exércitos? Nada mais um, vai. Isso. Tem mais? Opa! Meu amigo. Assim, eu sei que esse exército de elefantes está forte, mas não sei se é para tanto também, né, velho. Calma aí, velho. Me fudi. Caraca, velho, é que isso? Esse final de campanha vai ser tranquilo, velho, gente. Só para aquecer, assim. O cool está muito forte, velho. Para vocês é que pode causar quando você tem azar na RNG, né, velho. Se eu não tivesse tido de perder tanto tempo brigando com os elfos lá, porque eles fizeram uma aliança muito incomum com o Império Cabretônia, já teria acabado a campanha antes de toda essa tenta que eu tenho que passar aqui agora. Mas, como não deu tempo, estamos aqui na sofrência agora. Temos só que lidar com isso, tentar sobreviver e pegar os territórios que faltam. Declarar a guerra. Não, amigo, eu nem sei quem você é. Você está longe para caramba de mim. Esses empresariados já me traíram, já. Eu nem comecei a aliança e já fui traído. Eu não sei quem você é. Jafar, peraí que a gente vai para você, porque aqui está mais interessante, aqui embaixo. Então, pela minha conta, tem cinco full stacks de Norsk aqui. Para a gente brincar. Obviamente que eu acho que vai ser quase impossível pela quantidade absurda de anti-grande que eles devem ter para me matar. Mas, eu tenho que tentar, né, gente? Então, podemos ver que a grande é bombejada, que a cidade... Talvez lutando na cidade até a gente ter mais chance, mas... Não sei se eu gostaria de arriscar, não. Eu acho que a mobilidade vai ajudar a gente também. Vamos ver aí o que dá para a gente fazer, né? Menos de Árabe! Ele vai ser só. Mano e beijo, serve! Eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. presidenta do Internacional de Gonzalez. Internacional de Suleains. Servantes do Sultan! Internacional de Suleains, Grenada de Suleains. Pronto-o elas. Se você quiser, como a minha sule으� сделa. Os Jãos estão comigo. Com as wise. Mano e bees正ino, serve! Direcion de Suleim, Eu vou deixar os elefantes todos juntos aqui e torcer para dar certo. Eu não sou tão tão jovem. Eu não sou tão jovem. O elefante não tanga tão bem quanto os mamuts de Norska para dar certo. Essa foi uma tentativa. Por um sultan! Eu faço o que eu desejo. Eu não sou tão jovem. Ele será fechado. O vento desistirá-lo. Mano e beast serve! Se você quiser. Assim rápido que eu posso. Eu não sou tão jovem. É muito bom você pegar essa árvore da vida aqui. Servir! Summoner de Zip. Servir! Dê-lhes não um quarto. Mexa, carros! Se você quiser, vai ser assim. Mano e beast serve! Com o vento desistirá-lo. Assim rápido que eu posso. Eu não sou tão jovem. Com o vento desistirá-lo. Com o vento desistirá-lo. Como o sultan exigna. Tenha distância. Como a vento desistirá-lo. Como a vento desistirá-lo. Tanto rápido que eu posso. Não, não. O vento desistirá-lo. Com o vento desistirá-lo. Coisa de volta, sultas. Não, não. 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 Para um sultan. Sim, sultan. Mano e beast serve! O dino é o vento desistirá-lo. O dino é o vento desistirá-lo. Eu vou atirar-los. Em frente, sultas. Como o vento desistirá-lo. Eu faço as ruas direitas. Para um sultan. Cê tá louco, bicho! Cê tá louco, bicho! F, meus elefantinhos! Talvez tenha faltado level também, acabei de começar a usar esses exércitos, tentando tá melhorado ainda o rank deles com as melhorias que deveria. Que isso é bom! O vento vai me curtir. Mano e esposa, serve! Para batalhar! Tanto rápido que eu posso. Vai ser assim. Eu não sou tão jovem. Sim, sultã, end'em! Nós servemos como o vento deserto. Mãe e esposa! Mãe e esposa, sultã! End'em! Nós servemos, se você quiser. Nós levamos morte como o vento. Mãe e esposa, sultã! Mãe e esposa, sultã! Como o vento deserto! Como a sanda e o vento! Mano e esposa, serve! Mano e esposa, serve! Esposa, sultã! Como o meu sultã comandou! Como a sanda e o vento! Nós levamos morte como o vento! Não haverá nada mais! Nós levamos morte como o vento! Para batalhar! Não, eu vou mergulhar do que eu vou ter que fazer aqui, mas... Eu vou assegurar a vitória! Olha lá! Agora ele está tirado! Só porque eu falei! Mãe e esposa, serve! Mano e esposa, serve! Sultã, como a vento deserto! O que o meu sultã comandou? Sultã, um cavalo! Sultã, um cavalo! Tem muito anti-grande para derrubar elefante, velho! Como o meu sultã, um cavalo! Mãe e esposa, serve! Os guerreiros montados como sanda e o vento, como o meu sultã comando. Os sãs consumem eles para batalhar. Nós castemos morte como o fogo. O sultã tem abandado nos. Como o sã e o vento, nós servimos para o nosso sultã, como o meu sultã comando. Rangente de um, sultã. Isso será assim. Acabou-se. Que tristeza. Eu falei com vocês, meu povo. Sinto muito. Mas eles rompeu o cerco? Eu ter atacado eles? Ah, é porque eu destruí o primeiro exército. Nesse caso, o exército de elefantes vai recuar. Não vou jogar fora um exército desse aqui não. Pelo menos rompeu o cerco que a gente rompeu, de alguma forma. Primeiro exército que lute. Eu preciso de um escor. Devoteado para a Árabe. Demora muito para voltar esse exército aqui, meu Deus. Muita e magia. Agora tem tempo de colocar a defesa com o parra bom, só se eu forçar a construção. Dá para forçar aqui também para o level 3. Aqui eu forço para o level 3. E é o que dá para deixar de guarnição. Aí se eu quiser deixar aqui só para atrapalhar eles mais ainda, eu coloco um shake aqui, sei lá. Deixa eu ver. Pode ser dos jeans mesmo. Esse cara aqui. Como eu disse, eu não queria ter que apelar, mas o que a gente vai ter de exército de escravo nessa brincadeira aqui agora, amigos? Vocês não estão preparados para ver. Mas medidas desesperadas precisam ser tomadas aqui. Então, vocês me perdoem pelo que vocês estão parecidos a testemunhar aí. Mas é necessário, gente. Todos os escravos agora foram chamados de seus postos de trabalho. Para ajudar o nosso grande sultão a realizar o sonho dele. Aí você fala, ah, Zane, você está roubando, está fazendo um exército muito forte. Esse exército é o pior do pior possível que eu posso recrutar, gente. Então, não fique preocupado com isso, tá? É só para fazer volume e atrapalhar eles enquanto a elite destrói. Então, você poderia ir para Bastoni, tentar defender ali, tem defesas, né? Embora eu duvido que eles vão atacar, mas vamos vir para cá. Tentar proteger Bastoni. Jafar, vamos atacar esse tralindário aqui deles. Ice Ice Baby, aquela música do Vanill Ice. Finalmente, um lugar onde o seu toque gélido chegou para uma utilidade, Drenok. Derrotou Drenok e John Hansen, possivelmente um ataque de frio mortal. O que é que tem mais gente? Nossa! Clima, menos mil de corrupção, de ordem pública. Puro, filth. Eu acho que isso acertado. Tem mais gente aqui, né? O Serpente Lorde. Nesse caso, espero vocês, Leonese. Se tiverem a coragem. O Serpente Lorde. O Commander Jinn. E aqui? Mesma coisa, agora vai ser o Mago da Vida. Summoner of Jinn. Trimble before my power. Morte e magia! Grande Vesir do Arabe! Kruger, você quer paz? Nem ferrando, né? Tá bom! Eu estava disposto a te dar paz, velho! Morte e magia! Esse exército aqui... Morte e magia! Morte e magia! Com os randes! Morte e magia! Morte e magia! Morte e magia! Diante do véu das fendas... Esse aqui eles mudaram, tá? Está o reino de Nurgle, então nós devemos fazer uma escolha no lugar para saber o que temos que fazer. Batalha nessa vanguarda específica do caos irá te recompensar com monos para a facção inteira. Se você tiver boa sorte, então você pode tomar itens lendários ou seguidores específicos do caos dessa fenda. Caramba! Ative a batalha final e você pode batalhar contra o líder do caos dessa força. Se você vencer essa batalha de busca, então toda a facção da mesma cultura relacionada nessa facção do caos será destruída. Se você vencer a batalha final contra esse senhor lendário... E raça... Pô, isso aqui é forte, hein? Mas eu vou pegar esse aqui por enquanto. Vê que eu ganhei. Eu não sou mais tão jovem. Eu não sou mais tão jovem. Devolvido ao Árabe. Ok... Esse microfone tá uma bosta. Alô! Tá muito ruim isso aqui. Amiguinho, você volta... Nesse lugar que tá perigoso. Eu adoraria finalizar o duerto, mas... Ele não tá ajudando. Ele não tá ajudando. Você está em frente ao sultan. Seventos-seventos de genos descendo em você. Assim certeza que o sol acima. Em frente. Então... Seventos-seventos de árabe. Eu vou. Seventos-seventos de árabe. Eu vou. O sudo... O defensor do domínio. Onde que eu preciso. Precisava de umas alianças bem prováveis agora. Ninguém vai querer fazer alianças comigo, se todo mundo me odeia. Caraca! 28 mil pro aliança eles aceitam? É isso. Sou o melhor amigo dos anéis do caos agora. Não tô nem aí. Nunca critiquei essa noite do caos, tá? Pelo menos alguém está pensando na minha pessoa. Ou seja... Meto nem treposto, peguei uma grana ferrada deles. E vamos lhe gastar Com esse dinheiro aí, Jafar, então a gente vê se tem uma armadura boa que você possa utilizar aí. Fé divina, armadura escorpião, não, só tem mais um game que você precisa, talismã. Tirar a essência feitiço dos exércitos dos inimigos na região, isso é bom. Coração de Ishmael. E aqui você também... peraí. Ishmael, Deus da Arábia, relacionado à noite, seus segredos e as estrelas, esconde segredos em eras passadas. Depois de criar os gênios, essa poderosa deidade deixou poderosos artefatos no mundo mortal, com supremas habilidades que poucos podem entender. Capacidade de reserva de poder dos ventos de magia do inimigo, menos 15% na região local. Resistência feitiço, menos 20% para exércitos dos inimigos na região. Isso aí vai ajudar a gente a destruir eles com magia. E eu preciso agora também de um item encantado, bom. E por aqui tem encantado, não tem muitos interessantes aqui não para ele. Mas que de liderança pode ser interessante. Mas alcance o movimento de campanha em 20% também é maravilhoso, né? E perder também o desgaste aí, pode ajudar a gente. Mas acho que eu vou pegar as escrituras sagradas de Mula Aclã aqui mesmo. As escrituras sagradas de Mula Aclã. O lendário Mula Aclã era a lenda mais renomada de toda a história da Arábia. E a sua luta eterna contra os elfos nobres colocou fogo nos corações dos arabianos. Ele se autoproclamou o primeiro grande sultão e decidiu escrever memoriais, segredos e ensinamentos tão chamados de escrituras sagradas. Controle mais 2 em todas as províncias, liderança mais 10, efeito da hora de liderança do personagem, mais 15, liderança mais 6 para o exército. Vamos botar aí o negócio, cadê? Dá pra botar armadura também bolada em você. Acho que eu vou pegar esse aqui, o escudo de Górgona. No escudo de Górgona tem a imagem... No escudo de Górgona tem uma imagem de um Górgona em disposição. Uma criatura horrível que é dita em habitar os desertos da Arábia. Os rumores dizem que se o inimigo olhar nos olhos da criatura pintada no escudo, ele irá se transformar em pedra. Isso nunca aconteceu em memória recente, mas a reputação do escudo é tão grande que os adversários se colocam em desvantagem tentando evitar o olhar do escudo de Górgona. É isso. Quero ver quem mexe agora. Comandante de Gynes. Onde mais que eu posso botar um exército de escravidos para postuir? Muita e mágica! Grande Vesirro de Árabe! Se eu pretende dominar o mundo, não tenho tempo para isso. O objetivo é dominar só a Bretonha, aí eu acabo a campanha. Belegar, vamos fazer amizades porque eu estou com muita tiguita já para resolver, mano. Mano, nunca tive tanta guerra listada numa campanha, eu acho. Ok, acho que é isso. Senhor e mestre, para mim, eu vou, devolvido a Árabe. Agora é tentar aí sobreviver aos ataques que virão. Summoner de Gynes. Vizardo Supremo de Árabe. Não quero saber de uma movimentação de facções neutras, eu achei. Senão ia demorar muito isso aqui. Cadê facções neutras? Não quero ver vocês mexendo no mapa. Cairos. Ih, é o Cairos querendo brigar comigo. Onde que os árabes começam a play? Deserto, perto do corn e vampiros? Sim, você começa em Al Raik. É pertinho de onde a Repance começa. O meu aliado está bem forte. O problema é só, né? Ele não vai conseguir me ajudar em nada, porque a Bretonha está muito longe dele. O Zata está tentando invadir ali as steps, não está conseguindo. Ah, até que ele conseguiu pegar uma cidade lá em cima. Esse lugar aqui é abarrotado de Norse Cana. Kroger conseguiu montar um full stag em algum lugar. Tempo dos cães, aparentemente. Mas esse tic tac me ferrou, velho. O cara atrapalhou tudo que tinha direito aqui atrás, velho. Não dá para defender isso aqui, não. Qualquer coisa chata dessas fendas aqui, não dá para você enxergar nada no mapa agora. Eu vi uma mudança de posição do Urzeg, eu vi. Vamos ver, né? Como é que fica. Aqui acho que o Gourbege vai ficar no lugar dele agora. Provavelmente. O Gourbege vai ficar no lugar dele. Provavelmente vamos fazer um marco para ele. Quando mudam em algum senhor de posição, eles costumam ser bem generosos. Espero que fazer uma aliança com os anões do Carlos. Algumas facções do Carlos não querem me atacar mais. Quantas vezes tem aí, velho? Belacor sumido. Onde você estava mesmo? Vou perder o Corsair, que é a minha oportunidade que eu quero me livrar. Então, está ótimo. Um teleporte no meio da floresta ali agora, é isso mesmo que eu vi? Para onde leva aquilo? Não estava ali na última vez que eu joguei, pelo menos. Tchau. 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 mais ainda deles. Vamos ver o que dá pra fazer. Tem muita batalha que a gente vai perder de cidade aqui agora, gente. Não achem estranho. Vamos ver como é que eu vou fazer aqui. Eles dividiram bem a tropa dele, né? Tem um gigante. Vou deixar dois antigrandes aqui. Tem cavalaria aqui? Tem. Aqui tem. Tem um gigante aqui também. Tem, peraí. Vou deixar assim. Tem torre nesse lugar? Não lembro se tem. Dá pra gente segurar aqui também, né? Nesse último ponto. Não mudaria muita coisa pra gente. E aqui a gente pegaria isso tudo num gargalo só. Gargalo do portão. Eu acho que é até melhor, na verdade. Talvez que eu não vou ter arqueiro suficiente pra colocar aqui, né? Vou tentar defender aqui. Vamos ver como é que fica. O que é que eu sou? O que é que é que eu sou? O que é que eu sou? O que é que eu sou? Vou ter aqui da estatua da dama. Embora, como a Arábia, a gente despreza a dama, quem sabe ela abençoa a batalha, já que estamos protegendo a estatua dela. Sim, tá? Sim, tá? Sim, tá? Sim, tá? Nós servimos! Nós servimos! O que o meu sultano manda? Os djinns estão comigo. Senhor e mestre! Até ganhei o ponto aqui, mas essa cidade não tem nada para construir, então... Serviços do sultano! Para mim, sultano! Se você quiser! Como sand e o vento! A parte boa é que eu acho que eles não tem magia. Se tivesse uma torre em algum lugar só para a gente defender seria bom também, né? Mas eu não vi nenhuma. Nada que pareça uma torre, pelo menos. Essas catapontas podiam funcionar, né? Tchau! 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 Daqui a pouco eles chegam aí, meu povo. Mas que tem gente aqui dentro para defender? Tem, viu? Olha esse vinho. É muita gente. E todo mundo sabe que na guerra ganha quem tiver mais gente. Entregado pela esquerda já, pela direita também e pelo centro. Estou subindo aqui com um grupo de ogros norscanos, gigantes, o general Deezo I que está vindo aí. Sabe o que eu estou achando? Uma batalha desse nível, eu acho que vou ter que ser obrigado a fazer uma coisa que sabe o que eu gosto de fazer. Uma batalha desse nível não tem como deixar despercebido a sua grandeza, a sua importância, que se a galera vencer essa batalha aqui, a vantagem que a gente vai ter sobre essa tribo de Norska é absurda. Então, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Flash anelos, pessoal! Prendi o general dele ali, estou tomando flash a grátis agora. Pede água, amigão! Prendi o sultã, como o meu sultã comandou. Como sanda e o vento. Vai ser o sultã. Vámonos, sultãs! Vai ser o sultã. Vámonos, sultãs! Vámonos, sultãs! Vámonos, sultãs! E a automática está indo aonde? O general também. Chuta essas baticurcas aqui! Sejam bem! Eu não sou o Palmeiras. A gente está com a sua vida. A nossa vida é a vida. A nossa vida vai acabar. A nossa vida! A minha 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 vida! O que é o sultã? Sim, sultã. Como o sultã comandou. Para o djinn! Nós estamos no arrasado. Vem-se com o sultã. 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 Vem-se com mossi da Σ. Vem-se com o sultã. Vem-se com o��은. Virem-se com o mertr gracias. Vem com o Sol. Assim rápido que eu puder. Vem com os jovens. Com os Sands. Mano e Beasts servem. Assim rápido que eu puder. Os guerreiros dos Sands. Vem com o Sol. Vem com os meus comandos de sultana. Unidas de sultana. Poder e majestade. Eu também espero que você. Vem com você. A Escalpe Lobophem. No ar. S管 luz do Resnão. Vamos ver. Vem com o Drank. Sai. Vem com os Jú flights. Boca. Há entre aspas delas. O Sol. É, tem gente, viu? De infantaria tá vindo uma galera aí, mas como diria Leônidas, no Vale, que os números deles não serão nada. É, Sultana, guerreiros dos sãs, se você quiser, venha para mim. Força, Sultana! Rage, Unite Sultana! A boa munição vai para as massas. Se você quiser, não haverá nada. Eu não sou o mais jovem. Eu não sou o mais jovem. Eu não sou o mais jovem. Eu 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 sou o mais jovem. Com licença e comandante. Morriores montados. Southerners de Gênesis. Vai ser sofrido. Com os sons. Estão tirando o gigante. Sejam o gigante. Sejam o gigante. Sejam o gigante. Estão tirando. O gigante. O gigante. Eu me sinto muito forte. Agora dá, hein? Manda mais, manda mais Não dê a eles Não dê a ele Nós estamos com a estrada Isso não foi verdade Isso não foi verdade Nós estávamos com Deus Agora nós estávamos com Deus Peraí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, não tenho muito onde soltar isso aqui, então eu vou soltar aqui mesmo, senão vai acertar minhas tropas. Coloque os sonhos! Mas vocês estão comigo! Servantes do Surtan! Para o Djinn! Servantes do Surtan! Sorcerer of Arabi! I confirm! A descend in Sharkar! In Henry's sword! First unit, Surtan! 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 O que é isso? Acho que vou só acelerar agora e eu teria que chegar aqui, porque já acabou para eles né? Não sei nem dizer. Vou botar tudo para o jogo normal aqui. Vieram com fome e voltaram famintos. Agora chegou aos últimos reforços. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os péssaros vão se arremessar! Sim, sultan. Vou botar tudo para eu ir no meu trabalho. Não, não, não. O que é isso? Ele tá passando no meu trabalho. Não tem tempo. Ele não tem tempo. Ele não tem tempo. Ele não tem tempo. E aí tem uma pilha de cor para esse portão aqui, caramba! Falei que a dama ia ajudar a nós, mano! O cara matou 689, eu vou tentar tirar minha cavalaria daqui que senão não vai conseguir perseguir ninguém. Tchau! 3.400 norsicanos. 3.400 norsicanos. 3.400 norsicanos. 3.400 norsicanos. 4.400 norsicanos. 4.400 norsicanos. 1.400 norsicanos. A gente ia fugir uma galera lá siege. Se eles atacarem, a gente consegue segurar de novo. A necessidade de que o layout dela favorece muito o defensor. A menos que eu use um frenesi do tempo. Assim todos os inimigos ficam parados no mapa por 40 segundos e a gente ganha velocidade. A menos que eu use um frenesi do tempo. A menos que eu use um frenesi do tempo. É uma vez que eu use um frenesi do tempo. Eu use um frenesi do tempo. Onde mais tem sermaninhas? O que é você? A batalha demorou bastante, mas eu tinha nem o que fazer, desculpa aí. Será que é perigo? Perda a linha, eles vão jogar os caras na linha. É, matou quase. Esse aqui vocês pegam com certeza, e o General Law eu acho que morre. Embora esses Generais devem estar vindo tudo do level 50 ou 20 pelo menos, então eles estão imortais. Só mais esse aqui. E aí E aí Só mais uns três pelo menos para garantir. Tá lá. Ok, foi quase todo mundo embora daqui deles. Vamos pegar escravos em reposição, assim a gente pode gastar com outras coisas. Acharam que três exércitos ia dar, né? Quebrar a cara. Quais vão trazer mais. Trouxe mais um. Um. Dois. Que sobrou vivo. Três. E vamos tentar atacar de novo, no mesmo esquema. Vai ser a mesma defesa. Então, vamos lá. É importante que não caia essa cidade aqui, né? Ok. Vamos pegar aqui mais escravos em reposição. De novo. Pra que eles ainda tem mais dois exércitos. Antes de atacar de novo eles atacam. Lamenta este exército não atacar de novo. Não acaba nunca esse turno. Pesa o outro aqui já, mano. E lá vamos nós. Bom que já vai todos os exércitos da facção em um turno só também, né? Ok. Pega a reposição escravos de novo. E por favor, agora chega, velho. Deixa eu passar esse turno, cara. Nossa, não acabam esses ataques não, velho. Pior que, como eu disse, eles tem mais um exército lá em cima ainda. Então pode ser que ele me ataque. Eu não aguento mais. Eu não estou suportando mais. Pelo menos agora é só um stack, hein? Vamos lá. Mais um ataque. Talvez o último agora. Ele não trouxe mais ninguém. E esse aqui é a sua lendária dessa facção. Então o cara tá nível 50. Talvez dá um pouquinho de trabalho de matar ele. Vamos lá, defender essa cidade mais uma vez. Nunca duvidamos que daria certo. Mas essa é a última batata que a gente precisa defender essa cidade aqui. Depois disso a gente tem um turno de folga, eu acho. Não posso aproveitar nada. Não posso aproveitar nada. Não posso aproveitar nada. Eu faço como vou. Abre, pôs! Nós estamos como uma pedra. Se você quiser, isso será assim. Como um sanduíaco que eu tenho. Eu tenho que derrubar. Eu tenho que derrubar. Eu tenho que derrubar. Eu tenho que derrubar. Seguindo, soldados! Nós lhe vestimos a morte como pão. Nós estamos como pedras. Nós não lhe devamos como pedra. Nós os servimos. Som a sanda e a winda. Seguindo, soldados! Servantes do sultano. Nós devemos que derrubar. Som a desert. Senhoras da sanda! Gostou, car try! Como o sultano manda. Se quiser. Fora, soldados! O que é meu sultan comando? Nós estamos como fãs! Nós servimos! Como o vento deserto! Os guerreiros montados! Se quiser, Defesa montada como sempre, só esperar agora. Vou tentar derrubar esse mamute rápido. Os três. Nada demais. E aí Pelo menos aqui não tem manticore agora. Mas não tem manticore agora. E aí É isso, flecha desse mamute aí Tá quietinho ele pegando ponto, deixa ele lá Tá quietinho ele pegando ponto, deixa ele lá Beleza, primeiro foi General DG tá aqui causando E aí E aí E aí Estou vendo esse buraco que ele deixa na minha formação ali Tem que manter outro elefante fora que dois juntos aqui não vai dar não Mas um só é de mata E aí 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 Acabou a munição, sai fora Estou deixando acelerado porque é a mesma batalha pela quarta vez Não vale nem a pena perder tempo, só para ganhar, mas para assistir com calma não precisa Acabou as miragens, vou deixar só o primeiro do vídeo só, as outras que eu nem vou pôr, se não vai ser um vídeo só da mesma cidade Aí não vale a pena Acabou a munição dos caçadores dele, agora é só a nossa Arqueira atirando É assim que eu liberar a magia da morte aqui, sem faltaria que já era Só mais uma magia eu acho Mais duas E agora para finalizar essa galera toda, magia da escola da morte suprema, adeus A galera que está fugindo está tudo lá fora, então não vai dar nem tempo de eu perseguir Então tchau, mais uma vitória heróica para a gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau